São poucos os que deixam a vida comum para sair viajando pelo mundo, e menos ainda os que o fazem com crianças. Marta e Daniel estão entre eles. Com três filhos pequenos, este casal de espanhóis deixou sua madrina ativa para o sul da Argentina, de onde embarcou em uma jornada, com o objetivo de dar a volta ao mundo. Não é a primeira vez que esta família desfruta de férias não convencionais. Marta Bruel e Daniel Gimeno já cruzaram o Marrocos com seus três filhos em uma van e visitaram a Tailândia e o Vietnã. Mas foi nesse último destino que eles consideraram dar a volta ao mundo com seus pequenos. Observá-los brincando com algumas crianças vietnamitas os convenceu do quanto poderiam aprender com outros países e culturas. Foi assim que o casal deixou para trás seu apartamento em Madrid, sua serralheria e a escola de seus filhos e se mudou para um caminhão, o qual chamaram de Hum Hum. Eles criaram um blog de viagens e adotaram uma educação aventureira. A viagem irá durar seis anos e começou no sul da Argentina. De lá, atravessaram toda a América até chegarem ao Alasca. Em seguida, continuarão sua viagem de barco pelo Pacífico para chegar ao Japão e depois seguir para a Oceania, Ásia e África. Os mundo, como se chamam nas redes sociais, procuram conhecer e conviver com famílias de diferentes partes do mundo para produzir um documentário sobre a família. Todas as suas economias foram destinadas ao financiamento da produção. No entanto, as despesas são consideráveis. Então Marte e Daniel decidiram iniciar um blog em que contam suas experiências e incentivam seus seguidores apoiá-los nessa jornada e na produção do documentário. As crianças, tal, Dara e Eric, não deixaram as aulas de lado. Os dois mais velhos continuarão em breve com seus programas escolares com a ajuda de sua mãe, por meio do Programa de Educação Distância do Ministério da Educação da Espanha, CIDEAD. Já o pequeno Eric, de um ano de idade, está dando seus primeiros passos sob os cuidados de seus pais. Um dos desafios compartilhados por Marte é o da alimentação a bordo. Para alguns pais, não muito de cozinha, como somos Dani e eu, refeições sem rotina corriam o risco de ser um desastre, explica. É por isso que o casal decidiu colocar em prática um plano para as estradas, ter sempre provisões de frutas e cereais para eles e as crianças. Desta forma, apesar de cada dia ser diferente do anterior, a família tem uma rotina que lhes permite desfrutar de suas aventuras com tranquilidade. E, embora tenham que trocar os pneus na estrada e esperar horas sobre rodas para chegar a seus destinos, vale a pena fazer sacrifícios para conhecer o mundo. Abone as minhas doigPC As minhas delicaturas At свободas Cidade